sempre aqui minha amiga sempre aqui meu amigo esperando você com muita alegria obrigado pelo seu carinho pela sua audiência é o esquenta que está começando para o horóscopo deste sabadão dia 29 de julho dia internacional do tigre dia de santa marta era irmã de lázaro em grande amigo de jesus e também de maria não se esqueça de mandar o seu like manda seu like seu comentário clica no sininho e compartilha o nosso horóscopo com os seus irmãos astrais em aniversariantes famosos drica morais né considerada uma das maiores atrizes do país 54 anos fernando alonso piloto de fórmula um espanhol faz 42 anos de vida e se você quer fazer pergunta é só mandar o zap bebê 11 96058 3022 mas jombidu tá lá para receber o seu zap não é eletrônico apenas para você deixar a sua pergunta combinado bom respondendo por aurino gomes lá de recife que tem um mil de sítio e quer que eu faça uma visita pra ele quando for a recife irei com certeza aurino olha aí seu signo solar é gêmeos a lua estava em áries e o seu ascendente é o poderoso o alto astral leão aurino a maria luísa quer que eu fale sobre azariel o anjo protetor do signo de peixes também conhecido como o anjo do amor né protetor das águas sua cor é a verde seu nome significa deus é meu auxílio ou a quem deus está vinculado por o juramento gostou maria luísa pode fazer os seus pedidos para o seu anjo da guarda azariel tá bom e vamos seguindo respondendo para deixe-me ver aqui quem me ver aqui josineide não a sueli araújo também não a amélia fontoura cheja um bidu muito obrigado che um abraço do tamanho do rio grande valeu valeu tá tri legal amélia obrigado pelo tri abraço para você também tá andressa lini não você é demais você move a nova espé a nossa esperança de um dia melhor gratidão obrigado meu anjo beijo carinhoso para você evandro lima lima né joão sou de gêmeos mas não consigo uma pessoa o que devo fazer meu querido evandro o que acontece com você porque normalmente gêmeos né é um signo falante comunicativo se dá bem com todo mundo chega em qualquer rodinha logo logo toma conta do pedaço vai contando os seus casos vai contando as suas piadas será que você não é um geminiano assim porque mulher gosta de homem divertido né um homem de bom humor e normalmente o geminiano é assim evandro vamos ver o que está acontecendo aí com você meu querido um abraço hein espero que você ao escrever novamente diga e aí joão finalmente encontrei a tampa da minha panela e dito isso vamos ao nosso horóscopo do dia vem que vem com jombi do bebê vem que vem com jombi do papai conferir o horóscopo do seu signo para este sábado dia 29 de julho lua crescente em sagitário e o sol continua firme e forte no signo de leão para fazer pergunta é só mandar o seu zap em onze nove meia zero cinco oito trinta vinte e dois e eu sempre desejo para você que seja mais esse dia de boa sorte saúde e harmonia Aries a lua manda vibes positivas para você sabadar com muitos agitos no seu horizonte faça o que puder para deixar seu astral nas alturas né porque pode curtir muitas alegrias ao fazer coisas diferentes com pessoas queridas amor cheio de prazer e sintonia que coisa linda a cor é cinza palpite cinquenta e um vinte e quatro e quarenta e dois touro pode até ir planejando um programinha com seus queridos mas alguns assuntos mais urgentes vão exigir atenção extra ao longo do dia concentre-se nas suas tarefas para se livrar dos abacaxis no amor curta tudo que tem direito tourinha cor é salmão palpites quarenta e cinco dezenove e quarenta e seis gêmeos é gêmeos socializar é com você não é e hoje o cenário é propício para isso hein além de esbanjar simpatia você vai dar mais valor para quem faz parte da sua vida só não marque bobeira noite quando o astral pode ficar meio confuso altas alegrias no amor cor amarelo ouro palpite cinquenta e sete dez e cinquenta e cinco câncer você pode sabadar com energia para dar conta de todas as responsas né vá luta para fazer tudo o que precisa e aproveite o bem bom depois só não convém ou só convém né ficar esperta com imprevistos tá a cor é prata os palpites são dezoito dois e quarenta e cinco e no amor firmeza bebê firmeza Leão Leão Quem tirou a sorte grande no sabadão? Você Leão Os astros dão sinal verde e as coisas vão fluir com facilidade do jeito que você gosta Só não marque toca ao anoitecer hein E passe bem longe de tipos que abusam da sua boa fé No amor vai arrasar viu Leão A cor é magenta Palpites trinta quarenta e cinco e cinquenta e quatro Virgem Virgem vem que vem com o João Bidu O sábado chega com boas promessas para a vida familiar O clima deve ficar mais animado com os parentes E o seu jeito mais brincalhão deve ajudar Mas faça a sua parte sem tretar com ninguém hein Boas energias no amor A cor é violeta Palpites vinte e três trinta e um e trinta e dois Seguindo com o horóscopo do dia Para fazer pergunta para mim é só mandar o zap Onze nove meia zero cinco oito trinta vinte e dois Olha só aqui a Ana Lúcia é uma peixinha Diz que já fez de tudo para emagrecer e até agora não conseguiu Mas com essa simpatia tu vai emagrecer sim peixinha Olha só no primeiro dia da lua minguante corte sete gilosa em formato de cruz Legal? Leve-os ao fogo com três litros de água Após levantar fervura deixe por mais quinze minutos no fogo desligando em seguida Espere esfriar e guarde o líquido na geladeira Pra quê? Pra tomar um banho? Não, não Durante os dias de lua minguante Tome um copo desse preparado antes do almoço e do jantar Quero ver se agora você emagrece ou não emagrece minha filha Libra Libra vai dar show de simpatia e inteligência hein Porém chateações e fofoquinhas podem afetar o seu astral e até a sua saúde Evite se estressar com bobagens, perfeito? No amor os astros dão sinal verde, totalmente verde pra você Cor azul claro, palpite cinco, cinquenta e quarenta e quatro Escorpião Escorpião a grana tá curta mas a vontade de aproveitar o sábado é enorme, não é? É sempre assim, né? O negócio é correr atrás minha filha Pode se deparar com boas oportunidades para faturar Mas cuidado pra não gastar tudo com diversão hein No amor o ciúme sempre ele pode atrapalhar A cor é verde esmeralda, palpites quarenta e dois, vinte e três e sessenta Sagitario Sagitario, ei sagitário Quem é sagitariana é a nossa querida amiga Maria Maria auxiliadora Sagitariana tem aqui, não é bem um namoro ela fala um rolo né Com um virginiano Mas nos últimos tempos João Estou sentindo que ele tá um pouquinho frio hein O que poderia estar acontecendo? O que eu pergunto pra você Maria? Deve ser aquele bichinho hein Não é não? Aquele bichinho que tem cabelos longos etc e tal É, normalmente quando esfria é porque tem mulher na jogada né Porque o bicho mulher é danado O bicho homem não é fácil Mas o bicho mulher também não é flor que se cheire né Então minha querida, zoião bem aberto Abra o jogo com ele pra saber o que aconteceu É falta de dinheiro, problema em família Por que que ele mudou desse jeito tá? Sagitario A lua promete um sabadão animado hein Vai realçar seus interesses profissionais e financeiros Porém, cautela em família Então, evite confusão e tretinhas No amor, a sintonia será de corpo, mente e alma Sagitario Viva né? Bens a Deus Cor azul royal Palpite 7, 61 e 16 Capricórnio Capricórnio O sábado começa maneiro e deve permanecer assim Convidando você a curtir o seu descanso né Sua saúde agradece Mas talvez seja preciso melhorar a comunicação Porque tretinhas e confusões podem rolar Boas vibes no amor A cor é violeta Palpite 6, 51 e 24 Aquário Aquário, hoje você vai esbanjar simpatia hein meu cristalzinho É, só não convém afrouxar no controle financeiro Ou vai levar uma rasteira Um arrastapé Um rabo de arraia dos boletos tá? Segure as pontas hein E pense mil vezes antes de sair pagando shopping pros amigos Astral blindado no amor A cor é cereja Palpites trinta e quatro, dez e trinta e seis Para fazer pergunta para o João Bidu é fácil É só mandar o seu zap para onze nove meia zero cinco oito trinta e vinte e dois Peixes Peixes, a lua anuncia momento certo para brilhar O cansaço pode bater Então tire um tempinho para relaxar Só não perca a chance de marcar um programa gostoso com a galera Mas a noite, a noite promete emoções intensas Principalmente no love A cor é dourado Palpites dezenove, vinte e oito e número um Eu fico por aqui Um beijo, um abraço forte Saúde e sorte